Aí você saiu da homicídios e está na Delegacia de Proteção à Mulher, né? Isso, Delegacia de Defesa da Mulher, segundo a DDN. Aqui, às vezes, a nomenclatura muda de Estado para Estado, né? Aqui em São Paulo é Delegacia de Defesa da Mulher. O que você faz lá? Qual é a sua função na Delegacia de Defesa da Mulher? Delegacia de Defesa da Mulher é investigação pura, sabe? Então, assim, alguma situação que está mal esclarecida, sabe? Alguma situação, ou então... Delegacia de Defesa da Mulher não é qualquer crime contra a mulher. Tipo, roubou na rua uma mulher. Não, não é isso, né? Não, não, não. A competência da Delegacia da Mulher é caso de violência doméstica, tá? Violência doméstica. Estupro também? Crimes sexuais. Sexuais. Né? Sabe? E aí, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes também, né? Também. Essa parte aí, já independe... Sendo criança e adolescente, independe do sexo, sabe? Não precisa ser... É o pior crime que existe, eu acho. Sim. Para investigar também. Sim. O estupro, meu Deus do céu. É, cara, sabe? É... A gente... Tem, tem... Assim, às vezes vem registrado como estupro, mas a gente, né? A investigação acontece... Toma muito cuidado porque, olha, eu aprendi, né? Sabe que... É um crime que você precisa tomar extremo cuidado, sabe? Extremo cuidado mesmo, né? Com relação aos crimes de estupro, sabe? Porque, assim, né? Já era uma comoção pública muito, muito, muito grande. Primeiro, você tem que, não só descobrir quem foi o autor, mas realmente se aconteceu o crime. Exatamente. Se aconteceu, se ele é o autor, entendeu? Você sabe que teve um caso que eu investiguei há um ano e pouco, dois anos atrás, né? Sabe? De um estuprador de garotas de programa, né? E aí, durante a investigação, né? Uma das garotas de programa, né? Sabe? Ela... A princípio, você fala assim, poxa, mas a garota de programa é estuprada. Sim, sabe? Porque, assim, mesmo sendo profissional do sexo, né? Se a garota de programa fala não, é não. Sabe? Se ela não topa fazer, tá? Tudo aquilo que não é consentido, tá? Tendo os sexuais, né? Sabe? Se torna um crime. Então, essa garota de programa, ela acabou sendo estuprada, né? E o que que acontece, né? Ela pegou e... O cara, ele utilizou o preservativo, né? E ela, muito espertamente, pegou o preservativo e jogou pra calçada. Né? Sabe? Jogou pra calçada e pronto. Terminaram o ato e tal. Ela imediatamente foi pra delegacia de polícia. Mas antes de ir pra delegacia de polícia, ela falou assim, Olha, eu peguei a camisinha que ele usou. Tá aqui. Tá bom. Né? E aí, o que que acontece, né? Ele pegou... A gente registrou, começou a investigar, né? E mandamos o material genético, né? O Banco Nacional de Perfil Genético. Hoje em dia, esse instrumento, ele é fantástico. Esse Banco Nacional de Perfil Genético, ele retornou que aquele mesmo DNA que foi encontrado, ele era compatível, né? Com outros crimes, né? Com mais outros cinco crimes que foram cometidos entre 2011 e 2012, se eu não me engano, né? Caramba! Aí eu falei assim, tá, né? Aí, né? Assim, legal. Eu não sabia quem era, você sabia que era o mesmo autor. Era o mesmo autor, né? Aí, em um dos casos, né? Vamos levantar, o que que aconteceu, o que que não aconteceu. Em um dos casos, né? O que que acontece, né? A vítima, eu verifiquei o quê? A vítima foi lá, né? Assim, ah, é esse cara aqui, né? E aí, o inquérito, ele tinha sido arquivado, por quê? Porque a delegacia diária investigou tudo e o cara, né? Ele foi identificado como estuprador, né? O suposto estuprador, ele tinha sido identificado, né, sabe? A população foi lá e linchou o cara. Morreu. Aí, como é que pode aquele material genético ter aparecido 10 anos depois? O que que aconteceu aí, Cauã? A injustiça. Alguém foi morto. Tá? Sabe? Alguém foi morto, não sei se de maneira inocente ou não, tá? Mas não era efetivamente o autor do estupro. Então, a gente precisa tomar extremo cuidado, sabe, né? Para lidar com esse tipo de situação. Nem tudo que parece é.